Aplausos Tem experiência na área de educação, educação popular, formação, favela, movimentos sociais e movimentos sindicatos. A professora também é presidente do Sindicato Nacional e docente das instituições de ensino superior. Antes... Aplausos Tem experiência na área de história e comunidade do Brasil e teoria do desenvolvimento e dedica-se ao estudo de impacto da globalização capitalista sobre a economia brasileira. É membro do conselho editorial de diversas serviços acadêmicos. Eu sou o primeiro padre dos países indígenas, posteriormente a professora Evi, a países indígenas e vamos abrir cada debate. Possivelmente tem dois blocos, mas isso é o que a gente conversa com os professores, ok? Professor Evi. Bom, boa noite. Bom, boa noite. Eu sou o professor que fez os contatos. E um grande, mas bem honra estar aqui com a minha presidente, professora Evi Tarandes, agora em processo de eleição. E já que ele está aqui, eu volto na chapa aluna da professora. Bom, nós... Eu coloquei com a professora, e foi a mente que fez a gente, eu sei que é o seguinte. Uma nota é uma divisão de tarefas. Eu falo do terremoto. E a professora fala do tsunami que vem dentro do terremoto. Porque, para a gente entender os problemas do país, nós temos que entender a crise. Crise econômica, a crise social, política, a crise civilizatória de grande envergadura que afeta a vida nacional. E, para a gente, para a gente entender a nossa crise, o ponto de partida é entender que a crise brasileira é parte da crise internacional. O Brasil é um país imenso, o Sertão, então, já é um país em si, mas, na verdade, para a gente entender os nossos problemas, nós temos que contextualizá-los no contexto mais geral, no contexto todo o caminho. A nossa crise, ela já plantea o impacto. Então, é parte da crise do capitalismo. O fundo da nossa crise é o impacto devassador da crise capitalista sobre a sociedade brasileira. Então, o fundo de partida é entender a crise capitalista. Nós estamos vivendo um capitalismo concreto. É um capitalismo em crise estrutural. O que é a crise estrutural no capital? É um capitalismo que não consegue mais resolver os problemas fundamentais da sociedade. O que é o capitalismo que é o capitalismo que é o capitalismo que é o capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. É uma metáfora importante para a gente começar a nossa discussão. E particularmente importante para essa grande categoria, que é a categoria dos assistentes sociais, que trabalha na pola roca, na barbade com o Estado. Então, esse capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda, é um capitalismo que não dá conta dos problemas. Que marcha para o abismo. Essa é a metáfora que está sendo feita. Ou seja, é o capitalismo da barbade. Isso é uma ideia importante inicial para a gente pensar nos problemas do Brasil. Principalmente num ano estratégico como é este ano. Um ano de muito debate político. Um ano em que a sociedade vai derogar qual é o que fazer, qual é o rumo. O que caracteriza a crise estrutural no capitalismo? Primeiro, uma crise de incontrolabilidade. Ou seja, uma crise de comando. O Estado perde progressivamente a capacidade de impor limites ao capital. Então, para usar uma ideia, a besta da sopa. A besta é o capital. É a fuga dos negócios. Então, o que é sofrer a capacidade? Segunda característica da crise estrutural no capital. O desemprego estrutural. Esse é um capitalismo que não consegue mais absorver uma proporção importante da força do trabalho no mercado do trabalho. Então, esse é um capitalismo da pauperização da pobreza crescente. É uma pobreza que funciona como uma âncora que vai deteriorando o nível tradicional de vida dos trabalhadores como um emprego. E a terceira característica desse capitalismo é um capitalismo que avança para o que o mesário chama-se o seu limite absoluto. Que é a catástrofe ambiental. Nós estamos aqui em Minas. Nós assistimos há poucos anos. Não tem um capitalismo, ou seja, um canal... É um desastre da mesma grandeza que estão em fluxo de outros em processo que não conseguem. Esse é o capitalismo real. Não é o capitalismo de procurar, capitalismo bonitinho, capitalismo que a gente vai ver nos programas eleitorais. Não. Essa é a realidade concreta que vocês assistem cotidianamente no seu dia a dia de trabalho. É esse o capitalismo. O capitalismo em degeneração. Para fazer uma imagem, o antigo Mesares diz que é um capitalismo em crise estrutural. Assim como houve a nova crise do seu planeta, que acabou de dançar o capitalismo, nós estamos assistindo uma nova decadência. É um capitalismo que não consegue mais recontor, com um mínimo de solidez, a sua totalidade. Essa é a minha ideia. Ou seja, é o capitalismo que está degenerando. É o capitalismo da batalha. Então, esse é o ponto de partida para a gente entender a nossa situação. Nós estamos vivendo o capitalismo em crise estrutural no momento de uma crise econômica aguda. Uma crise de história em 2008, que já tinha dado sinais de história ao longo dos anos 2000. Mas, finalmente, se abre como uma crise de grande propensão em 2001. E o meu momento de crise é o momento de mudança. O momento como é que o capitalismo resolve as suas crises? Se revolucionando. Revolucionando as forças produtivas. Então, entender a crise é entender as mudanças. As mudanças em tempos de batalha. Esse é o nosso plano de conta. E para entender as mudanças, nós temos que entender qual é a solução que o capital dá para os seus problemas econômicos e estruturais. E eu vou falar o seguinte. Nós temos assistido o capitalismo que resolve os problemas pela solução americana. O que é a solução americana? Todos os problemas serão resolvidos, levando em consideração os interesses do grande capital. É assim a solução da vida. Os americanos detêm metade das grandes multinacionais. E eles resolvem os seus problemas em função destes interesses. Destas grandes populações. Mediadas pelo interesse estratégico do Estado norte-americano. Essa que é, digamos, a estratégia americana. Do ponto de vista estrutural, o que isso significa? Qual é a solução para os problemas? É a expansão crescente do capital. É a globalização. É a expansão do capital para todos os cantos do mundo e para todas as dimensões da vida. É o controle total do capital. Essa é a lógica em geral. E para a crise econômica? Para a crise econômica, a solução americana articula, basicamente, duas estratégias. De um lado, tenha tempo. A crise econômica é uma crise de excedente de capital. Aprofundando a barbárie, aprofundando o reino do capital. E, nesse processo, nós vamos ver várias mudanças. Inclusive, uma mudança na divisão internacional do trabalho. Porque o novo capitalismo, ao impor mais concorrência como solução, acaba condenando a periferia capitalista a uma solução, a uma posição mais especializada na divisão internacional do trabalho. E, por isso, nós chegamos no Brasil. Como é que fica o Brasil na crise? Porque, se o capitalismo contemporâneo é o capitalismo da barbárie, a nossa questão é, qual é a cara da barbárie no Brasil? É a cara da barbárie no Brasil? É a cara da barbárie no Brasil, é a cara de um processo de reenversão neocolonial. E essa é uma ideia importante para a gente repetir. E nós temos aqui, como disse a nossa cadeira, para repetir. Nós estamos obrigados a pensar as coisas, e a pensar as coisas de maneira radical, indo ao fundo do problema. O que é a sociedade brasileira? O que é essa sociedade que o Inglaterra procurou contar com o grande setor de lentes? É uma sociedade bruta. É uma sociedade em formação. O Caio Prato Júnior, que é o nosso maior explorador, caracterizava a economia da sociedade brasileira como uma sociedade em formação. O que é o Brasil? É uma sociedade que junta os permanecentes, os ricos que não foram mortos pelos colonizadores, os descendentes africanos, os imigrantes que vieram de todas as partes do mundo. O que é esse do Brasil? O Brasil é uma sociedade em formação. É uma transição da colônia de ontem para a nação que é a união. O Brasil não é exatamente uma colônia, porque ele não é uma pêndice de uma metrópole, mas ele também não é exatamente uma nação capaz de resolver os seus problemas. Ele é uma sociedade em formação. Informação de um Estado Nacional. De um Estado Nacional capaz de resolver os problemas fundamentais do povo brasileiro. E quais são os problemas fundamentais do povo brasileiro? De um lado, a segregação social. Tudo aqui é segregado. Todos os problemas brasileiros são inteligíveis se a gente não enquadrar os na segregação social. O país dividido. É rico e pobre. Branco e negro. Os de cima e os de baixo. Essa é uma marca. E a outra marca é a dependência externa. O colonialismo cultural. Ou seja, nós não mandamos no nosso país. Nós obedecemos o que vem de fora. Então, nós ficamos nessa sociedade em transição. Mas qual é a marca do momento histórico? É que essa transição está sendo abortada. Todos os processos construtivos de uma ação começam a ser ameaçados. Isto é que a direção não é abandonada. Como é que a gente sente isso? Sente pela redução progressiva do patamar mínimo de civilidade que o povo brasileiro conquistou ao longo dos seus mais de 500 anos de Estado. É tudo para baixo. Menos educação. Menos saúde. Menos cultura. Menos segurança. Menos ensino universitário. É tudo para baixo. Esta é a marca do nosso momento histórico. Esta é a cara da nossa maioridade. Como é que isso é concreto? Nas forças produtivas. Qual é a base de uma economia nacional? A indústria. A industrialização nacional. O que nós estamos assistindo nas últimas três décadas? Independente do governo. Porque não é grande a gente enquadrar as coisas numa narrativa que é A versus B. Palmeiras versus Turíques. Atlético versus Cruzeiro. Isso não resolve. É um processo histórico. O que está acontecendo com a nossa indústria? Nós estamos assistindo a desindustrialização. Então, as pessoas falam, não. Mas teve um neodesenvolvimentismo. Há pouco tempo. É um neodesenvolvimentismo. Michael Jackson. Parece que ele vai para frente, mas vai para trás. Mas as pessoas falam, não. Mas teve ganha-ganha. Teve ganhos materiais inegáveis. Teve ganhos materiais absolutos. Mas teve um aumento da escassez de material dilativa. Estou no exemplo. Minha Casa Minha Vida. Consumiu um montão de casas. Mas, desde a criação da Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional brasileiro aumentou em 1,5 milhão de habitações. Do ponto de vista das situações de trabalho, que é a base da vida social. O que aconteceu com o trabalho? Ele ficou mais especializado. Mais especializado. E isso não é um processo que começa no tempo. É um processo que se agrada no tempo. Também não é um processo que pode ser reduzido ao Lula e a Dilma. Porque ele vem de antes. Ele vem do Fernando Henrique, do Itabar, do Paulo e até do Osarney. É um processo histórico do Caposto. E é isso que a gente tem que entender. No Estado, o que a gente está assistindo? Nós estamos assistindo o desmantelamento das políticas públicas. Quando o governo diz, vamos fazer reforma previdenciária. Primeiro, a gente tem que entender que a reforma previdencial não é um projeto do Otero. É um projeto do Otero e tal. Ela está sendo feita no mundo inteiro. No Brasil, ela começou com o Fernando Henrique. Depois veio a cota do Lula. E agora tem a cota do Otero. Mas não é reforma coisa nenhuma. Porque não é para melhorar. Quando ele faz reforma, é um transforma e depois fica melhor. Vem de uma reforma para priorar a casa. Mas para melhorar a casa. A reforma da previdência é só o que vocês verem. Não é para melhorar. Porque eles dizem, há o déficit. Não há déficit. Todo mundo sabe que não há déficit. Mas eles inventaram o déficit. Mas mesmo que houvesse déficit. Eles não fazem nada para reforçar o financiamento. Eles tiram benefícios. Tiram, tiram, tiram até acabar com benefícios. Então, é um desmantelamento. Eles estão desmantelando as políticas sociais. Eles estão desmantelando a universidade. Tudo está sendo desorganizado. Então, isso é um processo de dedicação neocolonial. No topo, é a crise da identidade nacional. Quem acredita no Brasil? E quem acredita no Brasil? Por quê? Porque nós estamos no fim da história. Então, o que se propõe como solução para os problemas, é a solução do altercato. No espécie de capitalismo ocupa, cada um se vira. Mas ninguém mais pensa na história. Na nossa capacidade de transformar a realidade. Então, é isso que está posto. Essa é a tendência estrutural. A crise estrutural e ambiental corresponde, na periferia brasileira, um processo de dedicação neocolonial. E a crise econômica geral corresponde, na periferia, um salto de qualidade no processo de dedicação neocolonial. E a forma concreta que esse salto se materializa é o famoso ajuste. Você já viu lá o ajuste? Agora temos todos que nos ajoelhar em nome do ajuste. Não se paga o professor. Por quê? Porque estamos em um ajuste fiscal. Vamos tirar os direitos em nome do ajuste. O que é o ajuste? É a resposta completa da burguesia brasileira à crise econômica nacional. O que é o ajuste no curto prazo? No curto prazo, o ajuste é, primeiro, Recompor a taxa de lucro da empresa. Por agosto do material. Isenção de imposto para o grande capital. Perdão de dívida das grandes empresas. Recompor a taxa de lucro. Mas, o capitalismo é sempre o lucro que gera mais lucro, que se gera mais lucro. É uma bicicleta. Não pode parar. Então, o capital exige negócios. Negócios no meio da crise. Então, como é que o empresário vai investir se ele não sabe o meio da futuro? Ele exige privatização. Negócios líquidos e certos. Por exemplo, o negócio da previdência. O que é que está se fazendo a reforma da previdência? Para economizar recursos fiscais. Para deslocar para a dívida pública. E para criar um grande negócio para os clientes. Então, é a privatização. A privatização da lei proposta. A privatização de tudo que for cobiçado pelo capital. E por fim. E quem não quiser entrar em privatização? Ajuste no curto prazo. Dívida pública. Maior parte dos juros do mundo. Mas ela caiu. E é verdade. Ela caiu. Mas aqui continua sendo o paraíso da especulação financeira internacional. E por isso, com todos os problemas da economia brasileira, o dólar cai. Porque o dinheiro tem que fazer especulação no Brasil. Mas isso é um ajuste no curto prazo. E no novo prazo? Qual é o projeto? Qual é o projeto da burguesia? O projeto é a ponte para o futuro. E para onde aponta esse futuro? Para o século XIX. O projeto da burguesia é um projeto ousado, aventureiro e, em certo sentido, revolucionário. Porque é uma revolução profunda nas estruturas. Mas é uma revolução romana. Que nos coloca no século XIX com o mesmo provisório. Porque qual é o projeto? Na economia. Na economia. Uma maior especialização do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então, qual é a frente de expansão do capitalismo brasileiro? É o lado do negócio e o estatismo imperial. Com tudo que vem junto. Com tudo que vem junto. Com tudo que vem junto. A devastação social, ambiental, cultural. Este é o caminho do capitalismo. No estado. O que eles estão propondo? No estado do passado. Ou seja, no estado mais desmantelado. Mais em fé é o imperialismo. E no trabalho. Que é o que vocês vão encontrar no dia a dia. Qual é o trabalho que corresponde a uma mega feitoria moderna? Que é o que está sendo proposto aqui. Um trabalho neo-escravo. Precarizado. Tercezado. Sem direitos. Sem aposentadoria. Sem políticas sociais. Este é o projeto que eu conheci. Este é o projeto concreto. E é isto que explica a crise política gravíssima que nós estamos vivendo. Porque para este projeto passar. A classe trabalhadora tem que estar a zero. Na sua capacidade política. Porque se ela não estiver a zero. Ela não deixa este projeto passar. Ela tem que estar a zero como classe. Sem consciência. Perdida. Perdida numa narrativa. Desalentada. Cooptada. Desorganizada. Mas ela tem que estar a zero. Mesmo na sua capacidade de expressão individual. Na sua capacidade de votar. Daí vem um ataque feroz à democracia e à política. Qual é a essência da crise econômica brasileira? A desindustrialização. E qual é a essência da crise política brasileira? A crise terminal da nova democracia? A crise terminal da nova democracia. É isso que explica o que está acontecendo. O que é essa crise terminal da nova democracia? Como é que ela fica evidente? Nas jornadas de junho de 2013. Eu não sei como é que foi a jornada aqui no outro lado. O que é? Mas foi, né? Nas jornadas de junho, a moçada foi à rua para pedir direitos já. E ao fazer isso, ela retenou as contradições da nova república. E as contradições do sistema político brasileiro. Porque, o que que era a nova república? A nova república prometia na constituição de 1988. O que o ministro de Mariette chamou de constituição cidadã. Ela prometia a Suécia. Mas, ela entregava o Brasil real, entregava o Brasil. Isso fica muito claro no salário mínimo. Qual é o salário mínimo que está sugerido na constituição de 1988? E que é calculado pelo que é essa? É o salário de 4 mil reais. E qual é o salário mínimo concreto para o mesmo emprego? Menos de 1 mil reais. Então, na constituição, o ministro de Mariette diz, para uma família de 4 pessoas viver com dignidade, ela tem que ter uma cesta básica. Se fosse comprada hoje, exigiria 4 mil reais. Abaixo disso, fique-se que é animal. Mas, o que que ela paga? Mil reais. E é isso que história nas jornadas de junho. A moçada vai e diz, agora acabou o cheque branco. Nós queremos os direitos já. E o que a burguesia fez? A burguesia respondeu, atuando sobre as jornadas de junho. Mudando as jornadas de junho. Vocês lembram como eles agora? Sem bandeira, sem partido. Mas, tinha bandeira. A bandeira verde e amarela do ordem e progresso. Demócio. Progresso. Demócio. Ordem. Escreveu no leu. Falta o leu. É o leu. 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 A reunião vai ser tal dia, em tal lugar. Ela operou. Pôs o povo na rua e mudou a agenda. E detetou uma guerra aberta aos trabalhadores. E isso muda a política e a dinâmica da política. E isso acentua, catalisa a crise da Nova República. Como é que essa crise se manifesta? Nós já estamos assistindo à harmonia da Nova República. Porque essa democracia restrita, porque a democracia de um país de segregação social, mais democrática quanto o branco, menos democrática quanto o negro. Bem democrática para o rico, que pode comprar, por exemplo, um deputado. Bem pouco democrática para o pobre. Porque assim que funciona a nossa democracia. Mas, desde que há uma democracia, que foi o que se conseguiu na transição por cima da ditadura militar para o estado de direito, ela está sendo atacada. Como é que elas têm atacada? Pela cruzada moralista contra a corrupção. Se apura a corrupção do sistema político brasileiro. E se constata que o sistema político brasileiro é controlado pelo capital. Todos os grandes partidos são controlados pelo capital. Todas as grandes figuras políticas nacionais são controladas pelo capital. Sem nenhum preconceito de partido. Valem para todos, é Cabral, é Aécio, é Lula, são todos controlados. E a população, então, comprova aquilo que ela sempre achava. Que todos os políticos são iguais. E que a política não serve para nada. Porque ela joga o nada e dá muito pouco. Aí ela joga o nada e dá muito pouco. E de dois e dois anos ela vai jogando e cada vez mais dá muito pouco. E isso, essa constatação é jogada na casa das pessoas de maneira espetacularizada. E isso transitou o sistema político brasileiro. O Aécio Neves, que é o queridinho da burguesia, virou pó em dois filhos. Ou é que não é mentira. O Aécio virou pó. O Temer virou pó. Tudo virou pó. Então, isso é um primeiro dado que a gente tem que entender. É uma crise profunda. Para a gente ter a dimensão das coisas. Só para a gente ter uma noção histórica do que eu estou tentando dizer. Quando tem o fim do trabalho escravo, caia o império. Crise do café, caia a república velha. Crise da industrialização nacional, que o russerino coloca a industrialização brasileira a repórter das linhas nacionais. Acaba o populismo. O golpe militar de 64. Crise da industrialização capitalizada pelas multinacionais. Essa superestrutura vai mudar. É isso que nós temos que entender. Quem marca é esse partido da moralização, da falsa moralização. Por que eu digo que é uma falsa moralização? Porque a Lava Jato está combatendo a corrupção? Não. Ela está reciclando os corruptos. Porque se a gente for examinar uma relação bem feita, por exemplo, uma relação dos presidentes da UAS, dos vice-presidentes, o que ela mostra? Qual é a causa do problema? Qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do problema? Qual é a raiz? Qual é a raiz? Sempre é o capital. É a empresa. É a empresa que corrompe o político. Sempre. Mas o que esse processo faz com poucas empresas? Nada. Tem uma lei, um procedimento, que chama acordo de mediência. É bem chico. Acordo de mediência. E diz o quê? A empresa que corrompe a corrupção paga uma multa e fica livre. A JDS, por exemplo, ela controla 200 parlamentares. De todos os partidos. É o maior partido do presidente. É uma empresa delinquente. Ela foi pega. Pagou a multa. Pegou uma informação que ele deixava com o Temer. Escritorou na bolsa. Pagou a multa e ela terminou. Ou seja, essa é uma empresa criminosa. Tem que ser expropriada. Mas isso não está na agenda da burguesia. O que a burguesia quer é trucidar o sistema político. E resiste. Resiste na forma do Partido dos Alves de Todos. Idealizado pelo Jucar. O Jucar fez a ideia dos tanques a sangria. Vamos fazer um acordão. É o que está sendo feito. Então, esse é o drama que nós estamos vivendo. Então, eu vejo Paris. Uma situação dificílima. A burguesia tem uma resposta para a crise econômica. Quando toda a indústria transforma o país de uma média e de um período interno. A burguesia está dando uma resposta à crise política. Que é uma resposta dramática. Que é, acaba a democracia. Para qualquer lugar. Não se sabe ainda. Mas há alguma coisa mais autoritária. O governo resiste. O próprio governo resiste. Não precisa dar golpe. Eu dou golpe por dentro. Intervenção federal no Rio de Janeiro. Nós estamos assistindo. É isso. Então, dentro destes marcos. Quais são as possibilidades? Na economia. Mais ajuste. Menos ajuste. Vamos. H-off para a mega-feitoria. Ou vamos despacito. Mas, dentro deste marco. Essas são as alternativas. E, na política. Quais são as alternativas que são postas agora aqui? Ou eu flerco com a circunência. Ou eu peito com a circunção. Essas são as alternativas. Ou eu flerco com essa operação moralista de engenho que eu gosto. ou eu profumo prolongar a agonia da ordem. Essas são as alternativas. E são essas as coisas que nós temos que pensar. Sim, nós estamos vivendo um momento histórico dramático. Dentro dos parâmetros da ordem, não há solução para os problemas do Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso comode na ordem do dia o quê? A necessidade de mudar os parâmetros da ordem. Essa é a questão que tem que ser nossa. Nós temos que vencer a ideologia do fim da história. E nós temos que trabalhar sempre dentro dos parâmetros da ordem. Não, nós podemos desafiar os parâmetros da ordem. Para quê? Para enfrentar os problemas brasileiros. Então, quais são os problemas brasileiros? Aqui nós temos uma pessoa do interior de São Paulo. No interior de São Paulo, o Brasil vai vir a dizer que existe uma situação de vaga desconhecida e zero. Qual é o problema do Brasil? Esse é o nosso ponto de batalha. O problema do Brasil é a barbárie. A nossa barbárie. A barbárie em uma sociedade em direção neoliberal. É isso que os assistentes sociais encontram completamente no interior. O que é a nossa barbárie? É o desemprego. Nós temos hoje no Brasil quase 30 milhões de desempregados, de pessoas com desemprego aberto, trabalho intermitente ou desalentados. Dois terços menos. Nós estamos assistindo a volta de doenças de tipo colonial. Dentres de burgonha, pedra amarela. São doenças que se imaginavam já resolvidas. Isto é a barbárie em oferta. A escalada da violência contra negro, contra mulher, contra LGBT, contra índio, contra artista. A arte acredita por quê? Porque a arte é humana. E agora nós entramos no movimento da impunência, da ignorância. E, portanto, mesmo numa manifestação artística, que é o que é o mais primário do ser humano. O mais suprime do ser humano. Isso passa a ser uma versão para a política. Nós estamos assistindo à exacerbação do racismo escultural. Mas é assim que tem que ser. Metafilitoria volta tudo. Volta o terrorismo. Intervenção federal do Rio de Janeiro. Colocar a população pobre em estado no sítio. O toque de Regorier. Menino de oito anos. Tem que fazer em vista. De lancheira. Na frente de um soldado. De um futuro, em pânico. Completamente despreparado. Essa coisa que está fazendo. Esse é o Brasil real. E é isso que nós temos que enfrentar. E, para enfrentar isso, nós temos que ir à raiz dos problemas. E qual é a raiz do problema? É o Temer. É muito maior do que o Temer. Porque, mais vezes, a gente tem que entender que, fora o Temer, não resolve tudo. Não resolve. Os problemas já vinham. O Temer é parte do problema. O Temer foi chocado. Tem um nome imperativo. Eu estou dizendo isso para a gente sair dessa polarização que não permite a gente enxergar. Qual é o problema? O problema é, de um lado, que muitos anos de história não resolveu. Nós temos que resolver a nossa história. Resolver o quê? A segregação social. Como é que resolve? Reforma agrária. Reforma agrária radical. Reforma urbana. Inversão dos critérios de prioridade das políticas públicas. Nós temos que enfrentar o problema democrático. Revolução democrática. É isso que o Brasil precisa. Revolução democrática. Nós temos que enfrentar o imperialismo. O que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar os problemas do Brasil. Por exemplo, no meu instituto. A gente estuda os seus resultados? Não. A gente estuda o manual americano. Mas, o que o manual americano ensina? Ele ensina o americano e não o mundo. E a voz, que lemos o livro de toda a cabeça aqui na periferia, ensina a ser colonizado e ser muito orgulhoso disso. É isso que tem que contar. Nós temos que entender os nossos problemas. E nós temos que enfrentar o capital. Nós temos que enfrentar o capital. Eu vi aqui o senhor trabalheiro que tem nome da voz do Luxemburgo. A voz do Luxemburgo dizia, socialismo ou a paz? E é isso que está posto, completamente. O que está posto é a necessidade de enfrentar o capital. Porque o capital está destruindo o mundo. E essa destruição aqui no Brasil tem a cara de um processo de direção neocolonial. E esse é o desafio que está posto. Colocar na ordem do dia a necessidade de mudanças profundas. E mudanças profundas sem nome. Como é que chama ela? Mudanças profundas. Já alguém falou. Revolução. A burguesia principal é a camarela. Você tem lá uma panela. Quem votar revolução, come tudo. Ninguém fala. É isso que a gente tem que falar. Mas para isso a gente tem que ter. Bandeira. A bandeira da transformação profunda. Direitos já. E para ter direitos já. Nós precisamos colocar na ordem do dia. Vindo aos privilégios já. Olha como a burguesia é esperta. A burguesia diz. Eu vou manter meu privilégio. Vocês pagam a paz. Nós temos que interter. Não, não. Nós vamos ter direitos. E vocês vão ter direitos. É isso que está na ordem do dia. Na economia. Nós precisamos de um programa de cultura. Como plano real. Como subdesenvolvimento. Com a dependência. Na política. Nós precisamos de uma solução. Que não pode ser. Nem a negação da política. Que é o Bolsonaro. Nem a harmonia do Félio. Que é o projeto. Salve-se todos. Nós temos que trocar mais democracia. Mas mais democracia. Só vai acontecer. Se a democracia não for restrita. Porque o problema da desigualdade. É enfrentarmos de maneira clara. É isso que está posto. Essa é a conversa séria. A burguesia não quer que seja feita. Essa é a conversa séria. E nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigado. Agradecer muito o convite para participar desse primeiro encontro, esse serviço social para o Norte de Minas Gerais, o qual toda vez que eu venho aqui em um encontro em Minas, é sempre muito, é sempre grande. No ano passado tive aquele encontro que aconteceu no Belo Horizonte, estava também repleto e acho que foi um positivo, que eu mostro a disposição da nossa categoria aqui nesse estado, que é tão grande hoje. Foi um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme que eu estou dividindo a palavra do clínio, é uma honra. Durante muito tempo da minha vida eu assisti o clínio e gostei muito das falas dele, é um prazer mesmo. Agradecer ao mestre, foi um convite, foi um convite, foi um convite. Então, falar depois do clínio é um desafio, mas também me facilita, facilita a vida. Porque uma boa parte daquilo que eu acredito que é necessário para a gente entender os desafios que estão postos no serviço social, já estão na fala do clínio. E eu vou tentar descartar alguns elementos só para fazer o link com a análise do serviço social, que eu acho que hoje tem muitos desafios para não olhar os clientes sociais. Acho que o ponto de partida é um ponto final, o que fala do link, que ele também começou falando, depois retoma agora no final. Tem que identificar qual é a raiz dos nossos problemas. E parece que a gente está vivendo um momento que é nebuloso, e essa nebulosidade certamente já é produzida, porque ela é útil à ordem do capital, e parece que todos os nossos problemas começaram, como eu já disse agora, com o meu sémio. Esse tem sido um discurso muito recorrente, e em todas as minhas falas eu também venho tentando recuperar um pouco desses elementos históricos, para a gente identificar que certamente esse período do governo Temer, ele agrava muito a nossa situação. Mas ele não é o início, né, dos nossos problemas, e tirar o Temer e colocar outro presidente, seja quem for, pensem o mais à esquerda que vocês imaginam, nessa estrutura não vai mudar. Porque o problema não é o Temer, o problema não é a Dilma, o problema não é o Lula, ou o Fernando Henrique, ou o Tamar. O problema é o sistema, é uma lógica. E que toda a estrutura política do país está voltada para a manutenção da ordem do capital. E isso nos implica muito, as redes sociais, porque nós estamos inseridos também nesta lógica. E por isso, para nós, é tão desafiador pensar os desafios postos do serviço social. Então, primeiro, a gente vai explicar que a gente vive uma crise estrutural do capital. A Virgínia, a gente estava numa vez, a Virgínia, ela falou assim, gente, o capitalismo sempre tem crise, vou parar com essa história de que está uma crise estrutural. É isso, o Márcio já falava, é inerente à ordem do capital, às crises. Mas tem momentos, como disse o PIB, e esse momento, que eu também avali que o capitalismo está, que ele não consegue se recuperar. E na tentativa de continuar o capital, ele vai atentando o cerro para a classe trabalhadora. Então, entender que esse é um problema estrutural do capital, é o primeiro exemplo importante. Por isso, vai implicar na análise que eu vou chegar, do que cada morre do serviço social. O segundo elemento que o Pino também já falou, é entender que essa não é uma crise e não são problemas específicos do Brasil. Esse é um problema e são marcas de um projeto de sociedade que está posto internacionalmente. Eu vim cá com hoje a tarde, que eu vou conversar com os professores do André Montes, fazer uma saudação e dizer aos professores que estão em greve do André Montes, que essa greve seja bem sucedida por direitos dos trabalhadores, pela garantida formação de todas as áreas. E eu brincava com eles, em todo lugar que eu chego do Brasil para conversar com os professores das universidades, e falava assim, não, você tem que entender aqui. Aqui a universidade é assim, assim, assim. Eu fico rindo, porque ela é igual em todos os lugares. Ela tem pequenas diferenças, porque o projeto que produz os problemas da Unimontes é o mesmo projeto que produz os problemas na Unicamp, na USP, na UFRJ, na UF e em todas as outras universidades do Brasil. Porque é o mesmo projeto de educação que vem sendo implementado em todo o país. E, infelizmente, não só no Brasil, é um projeto de educação que vem sendo implementado em boa parte do mundo. E que a gente também vai chegar a entender que a pouco. Então, é importante para nós identificarmos esses elementos, que vão nos tirar do lugar, ou, pelo menos, nos instigue a sair do lugar de um isolamento. Não é possível, hoje, pensar os desafios do serviço social, sem pensar a conjuntura nacional e internacional. O serviço social não paira na sociedade. E a Maria já fez esse debate muito bem. Ele não paira. Ao contrário, ele é fruto das relações sociais. E, portanto, fruto da luta de classes. Então, não tem como pensar o nosso lugar, enquanto profissional, e o lugar que o serviço social pretende ocupar essa sociedade sem entender o estágio da luta de classes, que tem a ver com o grau de desenvolvimento e a crise do capitalismo internacional. Não tem como a gente entender o lugar do serviço social e os desafios do serviço social se a gente não pensar em qual formação profissional nós temos hoje. E pensar na formação profissional nos exige pensar com o projeto de universidade que vem sendo implementado nesse país e quais são os vínculos desse projeto de universidade, de formação, o projeto internacional do capital. Então, partindo desse plano fundo de que há uma crise internacional no capital, que essa crise existe em reconfigurações dos estados, dos países, e que nós, do serviço social, vamos chamar essas reconfigurações de contra-reforma. A gente está colocando uma categoria cara para nós do serviço social. A gente entende que as reformas, mesmo dentro da ordem, trazem algumas garantias, algumas conquistas para a classe trabalhadora, mas as contra-reformas, como você disse, retiram os direitos. E essa acabou sendo uma categoria que a professora Elane Beren e outras vão trabalhar muito bem no serviço social. Então, entender o lugar do serviço social passa, obrigatoriamente, por entender o papel das contra-reformas hoje no Brasil. E para entender as contra-reformas, a gente tem que entender essa crise estrutural do capital. Nessa busca de continuar o capitalismo, essas contra-reformas vão sendo hipóticas. E aí, a gente tem as particularidades brasileiras, como o exílio Floresta Fernandes e outros grandes pensadores sobre o Brasil. Pensar as particularidades brasileiras significa pensar um pouco desse histórico de um país colônia, de um país que passa por uma estadura militar e que, no momento da sua reabertura política, tem, consegue garantir algumas conquistas na Constituição de 88. Conquistas, dizia o Luiz que era a Constituição cidadã, mas a gente sabe que a Constituição de 88 tem um forte traço liberal e ela representou conquistas, mas ela também foi os pilares que os processos de privatização do país vai passar, na década seguinte. É importante pensar que, mesmo com os limites da Constituição de 88, a gente tem conquistas com aquela Constituição. Só que a Constituição, nem mesmo, começa a ser implementada e ela já começa a ser desmontada a partir do início do projeto da Liberal no Brasil, a partir do governo que ela tem nisso. Para nós, de Serviço Social, a Constituição de 88 é um marco muito importante, porque ela é o pilar das principais políticas públicas do Brasil. Então, é ali na Constituição de 88 que a gente garante que perca a seguridade social, assistência, previdência, saúde. É a Constituição de 88 que a gente garante o direito à educação como direito universal e como dever do Estado. É a Constituição de 88 que pela primeira vez se trata da reforma urbana. Pela primeira vez. Diga-se de passagem, parênteses. Quando estava vendo o marco de auxílio de cidadão da dívida, o investimento do governo na educação em 2017 foi, ou seja, menos, quantos por cento? Zero. Zero por cento. A política pública dele nem o investimento em 2017 foi a política de educação, segundo os dados do próprio governo. Então, é uma Constituição que traz elementos importantes para a estruturação das políticas públicas que nós, enquanto categoria profissional, lutamos e ajudamos a construir e depois nos envolvemos na regulamentação dos direitos da Constituição aportada e vamos entrar na briga para construir a política nacional de assistência social, a política nacional de saúde, a política do idoso, a política da criança e do adolescente, a política da questão urbana e todas as demais políticas públicas em que nós, as instituições sociais, estamos inúmeros. Só que nesse processo de construção das políticas públicas e sociais, ao mesmo tempo em que a gente ia por um lado tentando construir políticas e garantir direitos, o que vinha de contra a gente, um projeto de retirada de direitos, mas mais do que retirada de direitos, como os Estados passam por um processo de contra-reforma, e isso implica que contra-reforma nas políticas públicas e sociais, esse processo implica o que as políticas públicas e sociais passam a ser vistas como potencialmente mercantilizadas. E aí, mais do que retirada de direitos, as políticas públicas, depois de 1995, o Fernando Henrique faz a primeira revolta da Previdência, instituindo o fator prejuiciário. depois do Lula, em 2003, acaba com a economia em criativos e aposentados. Depois da Dilma, cria o Fundo de Previdência e Complementar. O tema seria a quarta reforma da Previdência que a gente teria. Isso não é uma contra-reforma da saúde, porque nós conquistamos o sistema único de saúde na Constituição, o modelo de saúde pública universal, que servia de modelo para vários países do mundo. E a gente tem na década seguinte uma privatização por dentro. E aí, parece que tem um elemento importante, que é a gente distinguir as privatizações clássicas, feitas pelos governos não liberais clássicos, como da FHC e do Temer, e as privatizações não clássicas, feitas pelos governos de conciliação de classe. Porque a organização social é uma organização não clássica. Esse CER, empresa brasileira de serviços hospitalares, que foi a empresa que foi implantada nos hospitais universitários das universidades federais, e que agora é o modelo, depois do Lula Constitucional em 1985, a ser imposto nos estados e nos municípios, é uma organização não clássica. A FUPRESP, Fundo de Previdência e Complementar, do Funcionarismo Mundo Federal, e os Fundo de Previdência e Complementar, que hoje já existem em 16 estados do Brasil, 16 estados já têm o Fundo de Previdência e Complementar, é o modelo de privatização não clássico. Então, os diferentes governos, depois da Constituição de 88, com maior ou menor intensidade, vão cumprindo uma agenda regressiva de retirada de direitos, que o foco é a retirada de direitos para os trabalhadores e o sucateamento dos serviços públicos e das políticas públicas, a redução das políticas públicas e sociais. E nós, as instituições sociais, estamos implicados nisso. Quantos municípios fizeram concurso público para os CAHs, para os CERES? Quantos municípios fizeram concurso público para a Secretaria de Educação, para colocar mais prática a política de educação? O que nós tivemos, depois da Constituição de 88, foi um avanço no que dange ao conceito de direito, mas uma não materialização desses direitos de forma estruturante, a ponto de de qualquer crise, eliminar as virtudes de nossos equipamentos públicos. Hoje, em várias lugares do Brasil, as instituições sociais, elas se equiparam a nível salarial aos nossos usuários. Eu moro num discípio chamado Dito Herói, que é ao lado do Rio de Janeiro. Ao lado de um discípio, tem outro discípio chamado São Gonçalo, que é o segundo novo discípio do Estado do Rio de Janeiro. No município São Gonçalo, tem um acidente de acidente de acidente de acidente de um mil reais, sem vários transportes, sem carteira de trabalho assinada, sem títulos de refeição. Elas ganham menos que os empregados domésticos do Estado do Rio de Janeiro, porque no Estado do Rio, o salário mínimo do empregado doméstico é em 1.756. E eu, infelizmente, acho que essa é uma realidade que é um município de São Gonçalo. Eu acho que muitos outros municípios desse país também se estruturam de maneira precária. E aí, isso para nós, esse para nós é um dos grandes desafios. Como garantir direitos ou herói? Como mediar direitos se os profissionais não têm direitos? Por isso, a defesa de que as políticas públicas, elas vão ser políticas públicas estruturadas. E que estrutura uma política pública? Concurso público, carreira e condições de trabalho. Sem isso, não tem como ter uma política de saúde estruturada para atender a demanda da população. Uma política de assistência decente. Uma política de habitação decente. E me parece que o que foi desenvolvido desde a Constituição de 1988, ou sobre a desculpa de que não se tinha verbas, ou sobre a desculpa da má gestão, ou sobre a desculpa de que o secretário de assistência social não é uma assistência social, que eu distribuo esse discurso, na verdade, vai ser parte, faz parte, de um projeto. De um projeto que não tem como objetivo a estruturação e a garantia de direitos. Por quê? Porque é uma política pública e social desestruturada, ela alimenta várias coisas. Ela alimenta o aposinhamento, ela alimenta o favor, ela alimenta o coandelismo. O que nós estamos vivendo nas nossas graduações? Nós temos uma inquisição de um contingente de alunos que procuram um serviço social hoje, para fazer serviço social, por quê? Tem amigos na prefeitura, a prefeitura precisa de gente indicada, ou, através agora, daquilo que está muito forte no Brasil e também nos municípios, das bancadas evangélicas, que vão dominando as políticas públicas e sociais. Pensar os desafios do serviço social nos importa. pensar, então, a estruturação das políticas públicas, as motivações da desestruturação dessas políticas. E, eu acho que deveríamos fazer refletir alguns elementos. Diante deste projeto de Estado, diante da forma como as políticas públicas vão sendo estruturadas nesse país, qual tem sido o papel do serviço social? Como que a gente consegue fazer, no caso de que as políticas que são, na falta de estrutura, na falta de condições de atender os nossos usuários, na falta de recursos para mediar direitos, como que nós conseguimos efetivar os princípios do nosso projeto ético-político? É possível? Acho que esse é um questionamento. Como que nós, no âmbito da nossa ação profissional, vamos desenvolver os fundamentos que estão postos lá, na lei que realmente a nossa profissão, nosso código de ética, que fala de luta pela democracia, que fala de articulação, de fortalecimento dos movimentos sociais, que fala de garantia dos direitos. dos trabalhadores. Porque são elementos que norteiam, ou que devem nortear a nossa formação, devem nortear a nossa ação profissional. Além do campo das políticas públicas, um outro desafio, um outro bloco de desafio, que tem em tração com esse, que me parece que hoje também se torna um desafio para nós, e o que tem a ver com entender essa política macro, o momento do desenvolvimento do capital, é pensar como está hoje a formação profissional dos acidentes sociais, dos futuros dos acidentes sociais. Para nós, é desafiador pensar isso. Por quê? Porque a gente vive um projeto de contra-reforma da educação. A educação se tornou uma das principais mercadorias do mundo. A Corroton, a Elbera, eu já não tenho que ter escutado a palavra, eu sei que é forte que eu queria, eu sei que é forte no Brasil, foi. Ela dominou 60% do ensino superior no Brasil. E ele é hoje o maior grupo empresarial de educação do mundo. Não é no Brasil, é todo mundo. As instituições públicas de ensino dominam hoje no Brasil menos de 20% da formação. O ensino de distância já é hegemônico em vários estados. Alguns conselheiros regionais hoje já têm mais assistentes sociais formados pelo ensino de distância do que pelo ensino presidencial. As universidades públicas vivem um ataque de desestruturação, tanto as universidades federais, quanto as universidades estaduais e municipais. Porque como a educação se tornou mais uma mercadoria, a ser vendida como se vende água, celular e cadernos, lá no Rio tem uma faculdade privada, que ela faz propaganda, e uma das propagandas dela é o seguro-desemprego. Você paga uma taxa antes de quando você está empregado, porque se você ficar desempregado, você tem a garantia de seis meses. É o seguro-desemprego que a gente sente o interior. Uma mercadoria, ou com o seguro-desemprego, você compra formação. Nessa perspectiva da mercantilização da educação, essa mercantilização tem impactos importantes na formação profissional. Primeiro, porque a desestruturação das universidades públicas, ela ataca o que pede a universidade pública, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Uma universidade que não tem investimento para fazer pesquisa e extensão, e que reduz a formação profissional em qualquer área, seja, não é só um serviço social, apenas a sala de aula, ela compromete aquilo que a gente entende com o sentido amplo da formação profissional. Porque a sala de aula forma, mas não só a sala de aula. A sala de aula produz conhecimento, mas não só a sala de aula. E por isso é necessário ter investimentos e pesquisa e extensão. Mas esse tripé vai sendo atacado. E vai, em tantas outras universidades, a responsabilidade de buscar recursos para garantir o tripé da universidade pública. Nessa lógica, obviamente, a extensão é o lugar, é o primeiro lugar a ser quase que extinto, porque é o espaço que as universidades públicas têm diálogo com a comunidade de todo. E para nós, o serviço social, que é algo que também está entendendo, deveria ser o espaço de formação dos nossos alunos, o espaço, inclusive, contra-gemonia, diante dos campos de estágio, estão muito deteriorados. Então, a gente viu que os alunos vão conquistar para eles aprenderem o que eles não devem fazer. Mas é necessário que eles aprendam em algum lugar o que eles devem fazer. E tem que ser algum lugar para além da sala de aula. Então, os projetos de extensão poderiam ser uma forma, uma possibilidade de contribuir na formação profissional de nossa aula. mas essa é a primeira área a ser extinta. Elas variam menos valorizadas nas universidades. Ela é que o contorpe dos professores, ela é aquela que não tem bolsa porque ela não é valorizada. E a primeira a ser extinta. As pesquisas estão muito comprometidas com os cortes. Nós estamos sobrando cortes na educação pública desde 2015. Desde 2015, ontem, teve um aumento de mais um corte em algumas universidades, como a minha, significou 2 milhões de cortes para esse ano. A minha universidade dá 17 milhões só de luz. Estou uma semana desligada à editoria que a companhia de energia cortou no final do ano. O que se pretende autocarchar as universidades públicas dessa maneira? A B é receita do que ora para privatizar. Quais são as alternativas para a manutenção da universidade? As leis que deram para a saúde, as leis que deram para a previdência e que agora vai chegar à educação pública. Contatar para a organização social, professor, já que a gente não vai ter mais concurso, que eu ainda posso falar em 1995, mas a gente disse que é concurso público. Com a aprovação da terceirização não tem restrita, nós, professores, que somos considerados educais de fim, poderiam ser também terceirizados, porque tudo pode ser terceirizados. Então, contactar para a organização social ou expandir o modelo contínuo que não encontre os contínuo na URIC, dos designados, dos substitutos, tem vários nomes que se dão para o Brasil, que são formas precarizadas de contratação dos profissionais. E com um grão de precarização tão grande que compromete, obviamente, a estrutura que a gente considera uma universidade física. Bem, a precarização do trabalho docente aliada em posições que foram construídas ao longo do tempo, como, por exemplo, a ampliação do ensino de distância, agora não mais só como uma modalidade exclusiva de distância, mas aqueles 20% do ensino de distância que pode estar no curso presidencial, que estava lá na Constituição, desde o olho. Então, muitas universidades estão colocando isso como alternativa para não contratação dos professores. A cobrança de cursos, a venda de serviços, a intensificação da parceria público-privada. Desde o primeiro, nós, as redes sociais, estamos mal, eu acho que ninguém quer fazer parceria com a gente. Nós achamos que não vamos estar no livro, sem parceria, sem investimento, nem se a gente fizer muito o seu captador de recursos, o empreendedor, como diz o capital, eu acho que a gente quer ser para nós. Pelo menos, se a gente decidir continuar com a linha do projeto ético-político e das redes estruturais do serviço social. Esse conjunto divididas de conta da reforma da educação, eles vão afetar diretamente a formação profissional. Atletam hoje e tendem a se agravar. Então, esse, me parece, é um outro elemento que desafia o serviço social hoje. Pensar a formação do serviço social não só nos marcos das nossas diretrizes, dos nossos projetos políticos, mas nos marcos do projeto de educação superior que tem sendo imposto no Brasil. Que tem determinações dos organismos internacionais e do processo de bolonha. Que vai estimular uma certificação do ar do Estado e o ar de geramento da formação profissional. Eu gosto de pegar um exemplo. Eu hoje dou aula na universidade que eu estudei, que eu me gradulei, na UF. E quando eu fiz a UF, e vou falar quanto, as mulheres atrás, o meu curso era sempre integral. Eu estudava tarde e noite. Ele tinha mais de 5 mil horas. Hoje nós temos um curso 3.500 horas e o tempo todo nós estamos pressionados pelo MEC para reduzir a carga horária do curso. Assim como todos os cursos de graduação dos mulheres das cursos e o tempo sendo pressionados pelo MEC para reduzir a carga horária. Porque a ideia é certificar em larga de escala. Não é certificar com qualidade. Não é formar. E para certificar pode ser rigerado, pode ser rápido. Não precisa ter qualidade. E esse é o modelo que está sendo imposto nas diversidades públicas. Inclusive nós perdemos no debate do ensino à distância. E durante um tempo, passei de uma banca com o modelo de ensino à distância, que durante um tempo talvez nesses últimos anos o ensino à distância não respondeu a demanda real de trabalho. Porque no momento em que a gente tem concursos públicos, exigências de qualificação para entrar no mercado de trabalho, o ensino à distância talvez não responda a essas exigências. Mas, no momento em que nós vamos passar a viver de forma mais intensificada agora, de fins de concursos e, portanto, dos arranjos para a contatação, o ensino à distância vai ser mão na rola. Para várias prefeituras, inclusive, que vão contar os quadros para acessar as poucas derrubas do governo federal, sem que isso consiga desenvolver um trabalho de qualidade. liberdade. O terceiro desafio que me parece que está posto do serviço social e que tem a ver com a formação e que tem a ver com esse momento do desenvolvimento capitalista é o que alguns chamam de onda conservadora, outros chamam de reconhecimento do conservadorismo. bem, o conservadorismo, que o Guilherme também já falou, o conservadorismo que chega a extremos, extremos da agressão física, extremos do total cerceamento da liberdade, por exemplo, na formação. o que nós estamos vivendo agora nas universidades públicas com a tentativa de criminalização dos professores e de percepção dos professores que querem dar disciplina sobre o golpe, independente de concordar ou não com o conteúdo da disciplina. O Ministro da Educação não tem mais o que fazer na vida dele, do que falar para mandar investigar o professor porque vai fazer uma disciplina contra o golpe para estudar o golpe não, a gente dá o golpe para 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 o golpe e para o golpe se isso pega e vira moda, nós, do Serviço Social, vamos ferrados. Nós vamos ter que mudar a metade dos nomes das nossas disciplinas e a metade dos nossos projetos de extensão. Ainda nem se a professora me aguda muito no nosso projeto, daqui a pouco vamos te perseguir, porque o nosso projeto foi o MPST lá no meu município. Já era, não tem como. Toda a projetória que nível é esse de conservadorismo que a gente está vivendo? O que são os projetos de escola sem partido? Oito projetos de transtorno no Congresso Nacional. Oito. O que é mais grave dos projetos, por exemplo, escola sem partido? Muito possivelmente, eles não passam no Congresso Nacional, mas eles estimulam a ideia de divulgar esse pensamento conservador e de combate a qualquer forma de pensamento um pouco mais republicano. Eu não estou falando de revolução, não, gente. Não é revolução. É um pouco mais republicano e democrático. A ideia de combater todo e qualquer tipo de discussão sobre gênero na educação é destituir os sujeitos da sua posição. É falar que a educação não discute a vida real. Agora, esses projetos de escola sem partido que ainda não foram provados no Congresso Nacional, eles tentaram ser provados nos municípios e em algumas assembleias legislativas. E qual que é o problema disso? E aí, por isso que é importante a gente sempre refletar a história. Nos municípios e nos Estados, o argumento dos deputados e dos diretores é o seguinte. Se o Plano Nacional de Educação não prevê o debate de gênero, porque eu não sei se vocês vendam, mas ele foi retirado do Plano Nacional de Educação do governo Dilma, que a Dilma inclusive mandou recolher os kits de catáfone de gênero das escolas, por que que nós vamos colocar o debate de gênero dos planos municipais de educação? Essa foi a justificativa e essa foi a justificativa que venceu em quase todas as campas municipais, porque no ano passado foi uma revisão dos planos municipais de educação, que estavam fazendo 10 anos. E em quase nenhum município a gente conseguiu aprovar a inclusão de artigos simples com o que ele ia aprovar no domicílio, que era combater toda e qualquer violência contra mulheres, negros e LGBTs dentro das escolas. Este ativo que é combater a violência, ele foi retirado pelos vereadores. sobre a justificativa de que se o plano nacional não fala de gênero, os planos municipais não têm que tratar e esses postos são proibidos de tratar esse assunto. Esse conservadorismo se acirma nesse momento, mas ele tem base no que é o que vinha sendo construído inclusive no plano nacional de educação. Como a intensificação e os projetos, o repasso de venda pública para os fiéis, para o ProUni, e a medida que se faça o nome do governo que cobre para todos, centavos bilhões das universidades públicas, não consomem um real do que é esse ProUni. Então, mais uma vez, as universidades públicas vão perder recursos, mas a inserção privada vai continuar recebendo o recurso público. Repasso da venda pública para a inserção privada. E se encontra acerto aonde? Também com a nacional de educação. Quando se retirou a nacional de educação, que educação pública tinha que ser, que o dinheiro público tinha que ser exclusivamente para a educação pública. A defesa dos empresários da educação é que a venda pública deve ser deslocutada. Então, esses são elementos que, ao informar um determinado projeto de educação, alinhado a essa observação do conservadorismo e de projetos, não só como projetos de escola sem partido, ou com as percepções que ele está assistindo e acompanhando dentro das universidades públicas, mas o próprio reencontecimento do conservadorismo que a gente identifica nas relações dentro das instituições públicas de ensino são elementos que não têm debatimentos de uma formação profissional e de um serviço social. O que nós estamos nem em corria é isso, nem dentro de uma remota de um vírus. Nós estamos impregnados por essas relações e por essas situações. E, portanto, esses elementos também desafiam a pensar que formação profissional a gente quer. Quem são os nossos parceiros prioritários de alianças? Por que o projeto do serviço social vem construindo parcerias para a entrestuação do nosso projeto de instituição? E aí parece que tem um outro elemento de reflexão para nós. porque no embargo de construir as políticas públicas nós entramos no embargo de construir os conselhos de direito. Os vários conselhos de direito. E se hoje a gente for analisar, a maior parte dos conselhos de direito, eles não são espaços de voz da sociedade ou dos movimentos sociais. Eles são espaços de disputa entre governos e empresários. que na maior parte das vezes se juntam contra a sociedade. E a nossa desvoação nos movimentos sociais? O que tem sido prioridade na nossa ação profissional? Se a gente pegar os últimos encontros tanto do CPAS quanto do IPES, a gente fez uma pesquisa no número que eu condeno sobre os principais projetos os principais trabalhos apresentados. De 800 e tantos trabalhos em um ano de CBAs, 40 e poucos tinham obrigação para debatir o movimento social. Quando a gente vai analisar na segunda fase esses trabalhos, a metade deles tratava teoricamente os movimentos sociais. E não a partir de experiências ou de relações concretas dos aspectos sociais com movimentos sociais. Esse parece também que é um desafio para nós. É descobrir quem são os nossos parceiros essenciais na construção de um projeto de sociedade pela qual o serviço social tanto na sua formação profissional fala com quem nós vamos construir a efetivação do projeto ético-político de serviço social. Sozinhos? Com os governos? E aí, para finalizar, um quarto desafio que parece que me parece que o serviço especial tem, que é se pensar enquanto trabalhador. Nós, as instituições sociais, fazemos parte de uma categoria, mas antes nós fazemos parte de uma classe, que é a classe trabalhadora. Me parece que esse é um desafio para nós, as instituições sociais, porque nos reconhecerem como trabalhador deveríamos implicar de nos organizarmos enquanto tal. E a organização, enquanto trabalhadores dos assistentes sociais, ainda é muito baixa. Quantos de nós estão envolvidos nos sindicatos do nosso ramo? Quem é da área da saúde está envolvendo um sindicato do seu ramo? Na área da educação? Na área da assistência? nos reconhecer enquanto trabalhadores, para nós, de toda uma categoria que tem uma formação profissional, que nos permite este nível de reflexão, porque todo o arcabouço teórico do serviço social, utiliza a nossa formação, nos faz analisar a sociedade capitalista e entender que estamos com uma sociedade dividida em classes. E que, portanto, nós, fazemos parte de uma classe. E nós não estamos apenas de uma profissão que tenta mediar direitos para uma classe, mas nós somos parte dessa classe. E como que nós nos organizamos enquanto trabalhadores e trabalhadoras? Esse parece que é o quarto grande desafio para nós. Porque, se não nos organizarmos coletivamente, a retirada dos direitos vai ser cada vez mais intensa e vai se abater sobre todos. Não só mais sobre os precarizados, mas também do funcionário público. A ver o que acontece com o Rio Grande do Norte. Trabalhadores da área da saúde, quatro meses sem receber, agora recebê-lo. Estou avisando o que está com o Rio Grande do Norte, com quatro meses sem receber. Rio de Janeiro, quatro meses sem receber. Agora que ela realizou o pagamento Paraná, parcelando salário, e foi par. Então, a realidade exige de nós mais do que nunca que a gente também se organiza enquanto classe e não apenas como categoria. E esse parece que é o outro que está sendo da chance. Paulo Freire dizia, para finalizar, que o ser humano não é que o homem não é que o homem não é naturalmente da desesperança, mas que ele é levado a pensar que não tem esperança. por isso a nossa necessidade de identificar o que nos gera desesperança para eliminar isso que nos gera desesperança. Se essa ordem nos opri, nos deixa desesperançados, é necessário nos organizarmos para superar essa ordem. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos